Em 2022, eu vi uma das grandes reações que eu já vi no futebol, um lateral extremamente frágil defensivamente, pouco competitivo, que tinha muitas dificuldades quando o nível de enfrentamento aumentava, sabe? Era um lateral que começou impressionando em um jogo muito simbólico nessa fase vencedora do clube, mas caiu muito de rendimento, contava com o apoio da torcida, contava com o apoio de uma ala realmente relevante da torcida, que acreditava que ele poderia vir a ser um jogador melhor, mas a realidade é que se destacava contra clubes de um nível inferior, clubes sul-americanos, bem fracos, clubes no campeonato estadual, Mas quando a régua subia, ia para um campeonato brasileiro, ia para uma Libertadores, o desempenho não conseguia ser o mesmo, mas o Kelvin, ele fez o jogo virar, o Kelvin em 2022, ele deixou de ser esse jogador frágil, pouco competitivo, para virar um dos melhores laterais do futebol brasileiro, e com reconhecimento não só da torcida do Atlético Se você perguntar para outras torcidas, vão ver que a maioria gostaria de ter o Kelvin ali, inclusive a torcida do Flamengo, que hoje tem o melhor elenco do Brasil, então a impressão que dá é que não é qualquer um que joga no Flamengo, né? Então acho que esse é uma clara reação, esse é um claro movimento ali de estabilização no Atlético E eu vou chamar isso de efeito periquito, porque a gente não vai falar do Kelvin nesse vídeo, a gente vai falar de um jogador que inclusive joga muito perto do Kelvin, interage muito com o Kelvin Que é o Canóbio, que eu estou começando a ver também um movimento de transição, que eu estou começando a ver também um movimento de melhora E eu acho que a gente precisa destacar esse movimento de melhora, porque como eu falo, a gente está aqui todo dia, então a gente consegue acompanhar realmente quando o jogador começa a apresentar algo diferente E a minha impressão é que o Canóbio realmente começa a apresentar algo diferente Mas essa melhora do Canóbio, óbvio que ela tem a ver com campo e bola, mas acho que também está um pouco na cabeça do Canóbio, sabe? O Canóbio, ele deu duas declarações que me marcaram muito positivamente, que fizeram ter uma boa impressão do Canóbio E eu tenho certeza que a torcida do Atlético também se apegou muito a essas impressões para sempre estar acreditando no Canóbio Sempre estar acreditando que ele poderia vir a ser um jogador melhor Foi um jogador que já chegou com muita expectativa, sendo o melhor jogador do Campeonato Uruguai, vindo de uma fase ótima no Penharol E o torcedor do Atlético podemos dizer que nunca soltou a mão do Canóbio, né? Mas essas declarações foram Um ano, acho que no jogo da Libertadores do ano passado, quando... não sei se foi a Munique, não sei se foi a Nádia Perguntou em relação a qual era a meta do Canóbio no Atlético, qual era o grande sonho do Canóbio no Atlético, algo desses tipos E ele falou sempre, a meta é vencer, 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 vencer e continuar vencendo, sabe? E eu acho que quando o cara tem esse espírito, quando o cara tem essa mentalidade, a gente falou de mentalidade ontem nos vídeos, né? Eu acho que ele aproxima muito mais o time da vitória, eu acho que ele está sempre flertando com a vitória, né? Porque, assim, imagina, o jogo 2x2, 70 do segundo tempo, 30 ali do segundo tempo, 25 Se você estiver acomodado com a vitória, seu comportamento vai ser 1 Mas se você estiver incomodado com o empate É, se você estiver incomodado com o empate, seu comportamento vai ser 1 Mas se você estiver querendo a vitória a qualquer momento, seu comportamento vai ser outro, completamente diferente E o Atlético, ele foi esse time que buscou a vitória muito em 2022 E eu acho que essa mentalidade, ela é geral no vestiário do Atlético A campanha da Libertadores, ela mostra isso Como o Atlético, em todo momento, não desistiu ali, até quando parecia que não ia dar Por exemplo, quando você toma 2x0 de um Palmeiras no Allianz Parque E vai buscar um empate e acaba se classificando na Libertadores Então essa mentalidade de sempre buscar a vitória, eu acho muito positivo ali em relação ao Canóbio, sabe? E outra declaração que me impressionou muito positivamente E eu acho que, assim, até algo negativo de forma geral do jogador de futebol brasileiro Não sei se o jogador de futebol sul-americano, ele consegue fazer essa autoavaliação melhor Foi em relação à maneira como o Canóbio se avaliou depois do jogo contra o Orucu Ele falou, cara, eu sei que eu estou devendo, mas eu vou melhorar Primeiro, sempre estar olhando na frente, buscando vencer, buscando melhorar Buscando apresentar algo melhor, um nível melhor Eu acho que isso já impressiona positivamente, sabe? Você não se acomodar, você não se abater Ah, estou vivendo uma fase ruim, beleza, vou trabalhar aqui para essa fase ruim passar E, cara, você reconhecer que você não está bem, né? Porque se você está performando mal e você acha que você está bem Você dificilmente vai querer mudar Então, assim, eu acho que o mental do Canóbio é muito interessante Tem até um perfil nas redes sociais que se chama Comunidade Canóbio Esse perfil é basicamente um perfil pessoal ali do Canóbio Que ele compartilha algumas visões, né? Provavelmente produzido ali pelo staff do Canóbio Pela comunidade do Canóbio ali E, cara, é um perfil que sempre fala em melhorar, vencer, conquistar pontos, conquistar títulos Então, eu acho que tem muito ali da personalidade do sul-americano, sabe? O sul-americano, ele, de maneira geral, excluindo o brasileiro dessa lista, né? O latino, ele tem muito essa visão vencedora Essa visão de estar querendo ganhar O argentino tem muito isso, né? De não desistir da vitória em nenhum momento Então, eu acho relevante essa cabeça Outro ponto pra gente falar é da comissão técnica, né? O trabalho que a comissão técnica precisa fazer A comissão técnica, ela tem um grande desafio de melhorar os jogadores E eu acho que foi uma comissão técnica que melhorou muita gente Foi uma comissão técnica que estabilizou o Kelvin Foi uma comissão técnica que deu uma segurança ali Pra vários jogadores jovens fazendo o seu papel Ou outros jogadores melhorarem Por exemplo, a gente viu em 2022 a melhor temporada do Terence com a camisa do Atlético E provavelmente a melhor temporada da vida do Terence Então, essa comissão técnica, ela vai ter um papel muito importante Pra fazer esse processo de melhora do Canobi Ah, o Canobi joga melhor aberto ou joga melhor mais por dentro Tendo capacidade de entrar na área? Um scout, assim, que pouca gente vai ver Trazido pelo meu amigo Guilherme Bezerra Sempre dando os créditos aqui O Canobi tava na área Nos sete gols que o Atlético fez na temporada Então, assim, é um cara que tá se aproximando do gol É um cara que tá se aproximando ali do lance mais perigoso E quando ele começa a participar de um gol Aí ele participa de outro Já se cria uma expectativa Pô, será que contra o Foz do Iguaçu o Canobi vai participar de um gol? O Canobi não pode sair do time O Canobi, ele precisa aproveitar esse momento positivo Pra que ele continue em dentro Pra que ele continue sendo uma peça importante Quando, assim, a melhora, ela não é um fato A melhora é um processo E você não pode interromper esse processo Seria até injusto com o Canobi Então, ah, vamos jogar com reserva contra o Foz do Iguaçu Não pode abrir mão do Canobi Se abrir mão do Canobi, você tá errado Se abrir mão do Canobi, você tá interrompendo ali Um processo que você precisa de cada detalhe, cara A maneira que o Canobi corre Leva a marcação contra o Maringá E abre o corredor pro Kelvin passar É um detalhe Mas é um detalhe muito importante pra se dar confiança Que o próprio Paulo Turra destaca na entrevista Eu falei aqui também E ele vai ganhando confiança Ele vai ganhando moral Porque o problema do Canobi nunca foi ser um jogador ruim O Canobi nunca foi um jogador ruim O Canobi sempre foi um jogador que A gente sabia que poderia contribuir Pela sua capacidade de competir Pela sua capacidade de ser um jogador coletivo De provocar o erro do adversário De ser um jogador muito atual Hoje quem pressiona bem no futebol mundial É um jogador bem sucedido E o Canobi é esse jogador Que sabe pressionar Sabe? O que me incomodava Era que a bola batia nele E ele não tinha relação nenhuma com a bola Mas com essa relação com a bola melhorando A gente naturalmente vai ver um Canobi melhor A gente vai naturalmente ver um Canobi reagindo A gente vai novamente ver um Canobi se estabilizando E isso é muito importante Isso é fundamental Pro futuro assim Do Canobi no Atlético Pro momento do Canobi no Atlético Porque a gente ganha um jogador Que tem um match muito grande Com o nosso modelo de jogo Então assim Podemos dizer que o Canobi É o primeiro alvo do Efeito periquito E que essa recuperação Continue contra o Foz Continue contra o São José Enns Que continue Ajudando o Atlético Ganhar uma bela de uma opção Um belo de um reforço daqui pra frente Valeu? Tamo junto é nóis